Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos recontar a sua história, sua trajetória e principalmente apresentar sua situação econômica e financeira. Estamos trazendo aqui o balanço do dia 31 de dezembro de 2022 da companhia de tecido Santanense SA e eu friso até essa informação, até porque foi uma das últimas empresas a publicar as suas demonstrações contábeis referentes a 2022, inclusive já havíamos aqui recebido a sugestão dos nossos inscritos e até demorou para sair a análise da empresa porque o balanço da Santanense só foi publicado agora no dia 28 de abril, então agora que está começando a sair já o balanço do primeiro trimestre de diversas empresas, agora é que saiu o balanço do dia 31 de dezembro, a razão pela qual somente agora estamos fazendo análise da companhia de tecido santanense e podendo naturalmente atender os nossos inscritos que solicitaram essa empresa. A começar pelo meu amigo Mozart de Oliveira, grande Mozart, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão, um prazer poder lhe atender. Também quem sugeriu a Santanense foi o meu amigo Luciano Zappellini lá de Balneário Camboriú, ô Luciano, também é uma honra ter você conosco, um grande abraço para você e para todos aí de Santa Catarina que sempre estão ligados aqui participando do canal Silas Degrafe, vai aqui o meu carinho a todos vocês. E também quem solicitou foi o LRC 27 também, a quem eu agradeço e é um prazer poder atender a todos vocês. Mas para tanto basta entrar aqui, o canal Silas Degrafe manda a sua sugestão, aproveita, faça sua inscrição, dá o like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Mas vamos então só recontar um pouquinho da história da Santanense, já que ela vem numa turbulência cheia de expectativas, até eu vou contar toda essa história para vocês. Mas para tanto vamos voltar no tempo, lá em 1891, quando da fundação da companhia de tecido santanense. Mas antes disso, a gente tem que falar também do seu empreendedor, do seu visionário, Manoel José de Souza Moreira. Manoel José de Souza Moreira, filho de fazendeiros ali do interior de Minas Gerais, só que sempre desde criança tinha a sua vontade de empreender. E aí depois, na sequência, na adolescência, ele acaba saindo de casa morando com alguns parentes que lidavam com o comércio para aprender a arte do comércio. E ao aprender a arte do comércio, ele se torna também um comerciante e um dos mais próximos comerciantes de Minas Gerais. Até chegar nos seus 60 anos de idade, imagina lá em 1890, com 60 anos de idade, a pessoa já estava muito velha na época lá, né? Mas ele, depois que parou de trabalhar, sentindo a necessidade de se manter produtivo, ele volta a empreender. E aí, inspirado numa empresa que surge também lá no interior de Minas, a companhia de tecidos Cedro Cachoeira, ele resolve também montar a sua indústria de tecidos. E aí que no ano de 1891, surge a companhia de tecidos Santanense S.A. Porém, de 1891 a 1895, foi toda uma fase de implantação da empresa, da aquisição de equipamentos, tanto é que já tinha 12 teares na época. E aí, até começaram a produzir mesmo, isso aí levou mais quatro anos. Em 1895, começa toda a produção da companhia de tecidos Santanense. Mas, por uma fatalidade, três anos depois, o Manuel José de Souza Moreira acabou falecendo, mas a empresa permaneceu, o seu legado permaneceu. E a empresa passa ali, durante os anos 1900, crescendo gradativamente, né? Até chegar na época da Segunda Guerra Mundial. Quando chega a Segunda Guerra Mundial, aí nós temos o quê? A escassez de tecidos que vinha de fora do Brasil. E aí, com isso, a produção e a venda da Santanense deslancharam. E aí, a empresa começou a crescer cada vez mais. Necessitando de energia para as suas máquinas, aí a própria empresa constrói uma represa, constrói sua hidrelétrica para poder fornecer energia para o seu próprio consumo, para a sua própria atividade. E aí, na sequência, a empresa vai se desenvolvendo cada vez mais e se especializando em tecidos profissionais. O que são os tecidos profissionais? É todo tecido usado para uniformes, para jalecos, para aventais, naturalmente produzindo também os demais tecidos, mas ela acabou se especializando nos tecidos profissionais. Chegando já no ano de 1967, abre o capital, se transforma já numa sociedade anônima de capital aberto. Chegando no ano de 1990, o que nós tivemos? A abertura de mercado aqui no Brasil. E com isso, começaram a chegar produtos de fora. E aí, os produtos de fora competindo com os produtos nacionais. Mas pela qualidade e pela competência da Santanense, ela conseguiu suportar toda essa concorrência e se manter competitiva no mercado. Em 2004, o controle da Santanense foi assumido pelo grupo que controla a Coteminas, o grupo Oxford, é um fundo de investimentos Oxford que também controla a Coteminas. Portanto, a Santanense e a Coteminas, elas são empresas totalmente coligadas. Chegando em 2010, a empresa amplia ainda mais sua participação, principalmente em tecidos profissionais, mas agora, nos últimos anos, a empresa começou a ter uma série de dificuldades. Chegando agora, nesse começo de ano de 2023, uma série de rumores que a empresa iria fechar, que iria entrar com processo de falência, enfim, começou uma série de rumores em relação à empresa. E agora, mais especificamente no mês de abril de 2023, aí a empresa surge toda uma expectativa em torno dela, através de uma parceria que a Santanense e a Coteminas estão fazendo com o Shen, que é um grupo chinês, que é uma parceria para que a Santanense e a Coteminas passem a produzir os produtos para a Shen. E aí, com isso, deu todo um alento para a empresa. Claro que todo esse alento ainda não consta no balanço, até porque ainda estamos aqui num momento de expectativas. Mas vamos trazer, então, para vocês entenderem como está a situação da Santanense. Para tanto, estamos aqui com o balanço de 2019, 2020, 2021 e 31 de dezembro de 2022. E, através dos números, vamos entender o que é a Companhia de Tecido Santanense S.A. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as Demonstrações Contábeis da Companhia de Tecido Santanense S.A. E trouxe para vocês, como eu já havia falado, os exercícios de 2019, 2020, 2021 e agora, do dia 31 de dezembro de 2022. E, através dos números, vamos entender o que é a empresa. Começando pelo ano de 2019, o total do ativo da Santanense era de R$ 597 milhões. O que é esse total do ativo? É tudo aquilo que tem dentro do patrimônio da empresa. Então, se nós pretendemos saber qual é o tamanho da empresa, nós vamos olhar esse total do ativo aqui. Esse é o tamanho da empresa através dos seus bens e direitos que fazem parte do seu patrimônio. Desses R$ 597 milhões, por ser uma indústria, naturalmente, que temos aqui um imobilizado alto, R$ 128 milhões, que são máquinas, equipamentos, as fábricas, as instalações, enfim, todo o ativo fixo da empresa para produzir movimento da sua atividade. Já nessa parte de cima, o ativo circulante é o capital de giro, os recursos que a empresa utiliza para movimentar essa estrutura fixa e gerar receita e, consequentemente, resultados. E o capital de giro fecha em 2019 com R$ 264 milhões, o equivalente a 44,2% de tudo aquilo que a empresa tem. Fecha lá em 2019 com R$ 11 milhões em dinheiro, caixa, banca e aplicação, R$ 116 milhões em contos a receber e R$ 116 milhões em estoques. Chegando em 2020, a empresa agora é de R$ 649 milhões. E o capital de giro permanece praticamente estável aqui, com R$ 266 milhões, R$ 12 milhões era o saldo em caixa, R$ 114 milhões em contos a receber e R$ 100 milhões os estoques da Santanense lá no ano de 2020. Chegando em 2021, a Santanense agora é de R$ 671 milhões. E desse valor aqui, o capital de giro aqui vai girando ali na faixa de R$ 274 milhões, 40,9% de representatividade. Melhora a posição de caixa que vai para R$ 35 milhões, também uma pequena elevação aqui no contos a receber R$ 119 milhões, e os estoques praticamente estáveis em R$ 102 milhões. Chegando agora em dezembro de 2022, a Santanense, ela encolhe, ela cai aqui para R$ 625 milhões. E esse encolhimento da Santanense ocorre aqui no ativo circulante no capital de giro, que praticamente reduz R$ 100 milhões, fecha com R$ 176 milhões. O volume de dinheiro em caixa cai para R$ 26 milhões, os contos a receber caem para R$ 50 milhões, e os estoques caem para R$ 47 milhões. Então reparem que a Santanense, ela vem aqui de R$ 597,00, R$ 649,00, R$ 671,00, e agora cai para R$ 625,00. O capital de giro R$ 264,00, R$ 266,00, R$ 274,00, e agora cai para R$ 176 milhões. O volume de dinheiro em caixa diminui, diminui o contos a receber, e também os estoques mostrando aqui, então, o enxugamento ocorrido na empresa nesse ano de 2022. Olhando agora a parte de passivo, nós vamos ver a dívida da Santanense. Lá em 2019, a dívida era de R$ 309 milhões, 51,8% de tudo que a empresa possuía, ela devia. No ano de 2020, a dívida sobe para R$ 366 milhões, 56,4%, permanece estável em R$ 366 milhões, só que agora o peso da dívida é um pouquinho menor, 54,2%, e esse ano aqui a dívida cai para R$ 314 milhões, R$ 50,2%. Então, até esse encolhimento que acabamos de ver ali no ativo da empresa, esse encolhimento também é refletido aqui justamente na redução da dívida. Então, diminuiu o que a empresa possuía, mas também, em compensação, diminuiu o seu endividamento. Os resultados produzidos pela Santanense ao longo desse período são vistos aqui nessa demonstração de resultados do exercício, onde nós temos aqui o faturamento da Santanense. Lá em 2019, R$ 461 milhões. Em 2020, R$ 473 milhões. Em 2021, R$ 600 milhões. E esse ano de 2022, então, já dá para se observar que foi um ano bastante complicado para a empresa haja visto aqui a redução do seu lucro da sua venda para R$ 409 milhões. Já os resultados, o lucro, lá em 2019, que era R$ 10 milhões. Em 2020, fecha com prejuízo de R$ 3,7 milhões. Em 2021, com lucro de R$ 27 milhões. E esse ano, com lucro de R$ 6,125 milhões. Porém, o que tem que ser destacado aqui é justamente ao analisar a derreia da empresa, vemos aqui que o custo, que era de R$ 79, vai para R$ 84, R$ 84, e esse ano de 2022, o custo pulou para 91%. De tudo aquilo que ela vende, 91% é para pagar custos. Já a despesa operacional, essa aí, ela vem reduzindo. R$ 13,4, R$ 12,7, R$ 7,6, apenas 2,8%. O problema da empresa aqui é justamente que até ter aqui um volume de despesa financeira de R$ 34 milhões, o que faz com que o lucro da empresa, na verdade, não haja lucro, pelo contrário, temos um prejuízo de R$ 10 milhões. E só não fecha com prejuízo em 2022, devido a créditos tributários, o que fizeram a empresa ainda ter um lucro de R$ 6,185 milhões. Olhando de perto agora a situação financeira da empresa, através dos índices de liquidez, vamos ver aqui, a liquidez de curto, médio e longo prazo. Ela sai com R$ 1,39, cai para R$ 1,28, sobe para R$ 1,42 e volta para R$ 1,39. Para cada R$ 1,00 de dívida, que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela se põe de R$ 1,39. Já a liquidez corrente, que mede apenas o curto prazo, ela é menor. R$ 1,36, cai para R$ 1,01, R$ 1,08 e agora R$ 0,78. Para cada R$ 1,00 de dívida, que nesse no dia a dia da empresa, ela só tem R$ 0,78. Isso quer dizer o quê? Que ao pagar as suas contas no dia a dia, sempre está com uma falta de recursos para honrar com esses compromissos. Então, para cada R$ 1,00 de dívida, ela só tem R$ 0,78. Então, sempre tem que estar correndo atrás de mais recursos para poder fazer seus pagamentos em dia. Razão pela qual os rumores todos que cercaram a empresa no começo desse ano, com atrasos de pagamentos, atrasos de funcionários, pelo menos o que foi retratado aqui pela mídia, Então, isso aí aparece justificado justamente por uma baixa liquidez corrente. Já o endividamento da empresa, nesse outro quadro aqui, dá para observar que o endividamento, ele sai lá com R$ 51,8, sobe para R$ 56,4, cai para R$ 54,6 e agora fecha com R$ 50,22. De tudo que a empresa tem, ela deve R$ 50,22%. Já em termos de rentabilidade, nesse quadro aqui, vamos ver. Margem líquida de tudo aquilo que ela vende, sobra quanto? Líquido e limpo depois de pagar custo, despesa operacional, resultado financeiro, impostos. Sobrava 2,3% lá em 2019. Devido ao prejuízo lá em 2020, essa margem líquida ficou negativa em 0,8%. Com o lucro, com a volta do lucro em 2021, 4,5%. E esse ano, 1,5% de tudo que ela vende, sobra líquido e limpo para a empresa, 1,5%. Já a rentabilidade do ativo mede o quanto a empresa gera de resultados em relação ao investimento feito na atividade. E ele sai positivo com 1,8%, cai no ano de 2020 e se torna negativo em 0,6%, volta a ser positivo em 2021 com 4% e esse ano fechando praticamente com 1% de rentabilidade do ativo. Já a rentabilidade do PL, o ganho dos acionistas, ele sai com 3,68% de positivo. Em 2019, fecha negativo em 1,3%, quer dizer, os acionistas perderam 1,3%. No ano de 2021, essa rentabilidade do PL volta a ser positiva com 8,9% e esse ano praticamente 2%. Então, de tudo aquilo investido pelos acionistas, eles ganharam praticamente 2% através dos lucros gerados pela empresa. Nesse outro quadro aqui, temos também alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Santanense vale R$ 11,19 com base no patrimônio da empresa. Porém, para você comprar uma ação da Santanense, ela está cotada agora a R$ 5,01. O PVP preço por valor patrimonial fecha em 0,45%, quer dizer que as ações da Santanense são vendidas com deságio de 55%. Lucro por ação apenas R$ 0,22, que foi o lucro gerado por ação em 2022, 4,4% é a rentabilidade da ação. Não existe aqui históricos de distribuição de dividendos nem de juros sobre capital próprio. A relação preço barra lucro fecha em 22,77%, quer dizer, ao comprar ações da Santanense, os acionistas vão levar praticamente 23 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. O free float, na ordinária, apenas 9,12%. Então, é uma empresa que não tem um grande volume de ações sendo negociadas na Bolsa. Então, a maior parte das ações está na mão dos controladores. Então, razão pela qual também ela vai ter uma liquidez baixa na B3. O tag-along, não existe o tag-along no caso da Santanense. Isso quer dizer que, se a empresa for vendida, o acerto feito com os majoritários não será o mesmo feito a ser feito com os minoritários. Não existe uma garantia de acerto com os minoritários no mesmo patamar dos acionistas majoritários. Fecho aqui com esse gráfico que começa lá em 2018, mostrando o comportamento do valor das ações da Santanense. Então, reparem que logo no começo, em 2018, ela já tem um pico ali. Ela sai praticamente de R$ 5,60, ela praticamente bate em R$ 10,00 e já cai. Então, nós temos ali um movimento bastante atípico de negociação de ações que fazem com que ela dispare e, em seguida, ela já caia. E aí, ela fica flutuando ali durante 2018 até a faixa de R$ 6,30. Em 2019, ela continua praticamente estável. Até o final do ano de 2019, quando ela chega ali com R$ 7,20, aí ela tem mais uma disparada. Aí, nessa disparada, o preço das ações chega a R$ 11,80. Vem a pandemia, a ação cai novamente lá para os R$ 6,00. Passa o efeito inicial da pandemia, a ação já dispara novamente e veja ali que ela tem mais um pico que ela chega nos R$ 15,20. Já, em seguida, cai e ela vai tendo ali alguns picos durante sua trajetória, mas, na sequência, sempre uma tendência de queda. Tem alguns picos, mas sempre caindo, culminando com uma cotação agora, em 2023, onde ela chegou a bater em R$ 1,50. Ao bater em R$ 1,50, surge todo o rumor ali de uma parceria com a Shen. E aí, só nesses rumores, você vai ver ali um tracinho vermelho bem no finalzinho do gráfico, elevando a cotação de R$ 1,40 a R$ 1,50. Essa cotação batendo ali em praticamente R$ 5,00 no dia 28 de abril, quando dá a captura das informações para a gravação desse vídeo. Então, por aqui, você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Companhia de Tecidos Santanense S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Companhia de Tecidos Santanense S.A. Agora, você já conhece, demorou um pouquinho para sair, mas está aí as informações da Santanense, né? Toda a sua história recontada aqui e também a apresentação da sua situação econômica e financeira. E, naturalmente, que todo esse balanço que eu trago aqui para vocês, a DRE, análise dos indicadores, né? Então, tudo isso aqui é um processo de interpretação das demonstrações. São ferramentas que a gente utiliza para poder enxergar o balanço, a demonstração contábil em uma empresa e verificar se a empresa está vindo bem ou não, se ela está melhorando ou piorando, enfim, como que está a sua situação. E você também pode aprender a fazer todo esse processo de uma maneira muito simples, rápida, didática e com um custo muito baixinho. Estamos com o nosso curso de análise e balanço para investimentos lá na plataforma Hotmart. E você vai aprender todo esse processo que nós fazemos aqui e você também vai poder fazer esse processo de interpretação. O link de acesso à plataforma Hotmart consta aqui na descrição desse vídeo. Então, entrando ali na descrição, você vai ver o link ali não só do curso de análise e balanço, como também do curso de valor eixo, para você também aprender a analisar a situação econômica e financeira de uma empresa. E ao saber analisar, ao entender o que é uma empresa, como que ela está, aí nós naturalmente temos mais segurança na hora de investir. Já sabemos se vale a pena, se não vale a pena, se a empresa é boa, se ela não é boa. E tudo isso aí é fundamental justamente para quê? Para na hora de comprar a ação, comprar de forma consciente, de forma segura, e aos pouquinhos ir construindo o nosso patrimônio. E lá na frente podemos ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.